Música Que eu caminhei melhor do que ninguém Mas enquanto vida eu estiver Em lutar e ter o pé E vou fazer de você, homem de bem Filho, pega sua mocidade Preso numa faculdade Mas faço seu velho feliz E quando for pai de um filho seu Só lhe peço, filho meu Faço o mesmo que eu fiz E quando for pai de um filho seu Só lhe peço, filho meu Faço o mesmo que eu fiz Música Filho, pega sua mocidade Preso numa faculdade Mas faço seu velho feliz E quando for pai de um filho seu Só lhe peço, filho meu Faço o mesmo que eu fiz E quando for pai de um filho seu Só lhe peço, filho meu Faço o mesmo que eu fiz E quando for pai de um filho seu Só lhe peço, filho meu Faço o mesmo que eu fiz Noite, noite, noite ilustrada O doceço de sempre